Aqui é tudo ao vivo, agora nós vamos manifestação, acabei de falar, loteamento recanto dos cajueiros. O repórter Antônio Cardoso que está lá ao vivo agora, ele vai nos trazer informações exatamente o que é que a população, estou vendo pneu queimado, muita faixa, a cidade de Aracaju começa com protestos na manhã desta segunda-feira. Prazer em cumprimentá-lo, uma ótima semana, bom trabalho Antônio. Bom dia, viu Fábio, bom dia a todos que nos acompanham agora no Balanço Geral, pois é, estou no recanto dos cajueiros. O problema aqui é de infraestrutura, a bronca é grande, como vocês podem ver, o protesto começou aqui por volta das seis horas da manhã. Eles pretendem ficar aqui durante a manhã pra chamar a atenção do público sobre os problemas no recanto dos cajueiros, zona sul de Aracaju, bairro Santa Maria. Quem está conosco aqui é o Regis, que é morador do local. Ô Regis, quais são as reivindicações que vocês estão fazendo aqui hoje? Um bom dia. Bom dia, bom dia a todos. A nossa reivindicação aqui hoje é o seguinte, gente, aqui o saneamento básico está precário mesmo. As nossas crianças pra estudar tem que sair na lama, os insetos aqui são horríveis, escorpião, barata, rato. Você está vendo aí, se vocês entrarem aqui na rua que a gente mora, isso já vem há vários, vários anos. Aí os políticos prometem que no próximo ano vai fazer, vai fazer, está vendo projetos pra isso aqui. Mas até agora a nossa luta continua, não vamos parar e continua sempre aí na lama, ratos, barata. A nossa população está sofrendo. Então, através disso, nós temos que chamar a atenção do poder público, que é pra ver se vem algum benefício. É a coisa mais simples pra gente, é só saneamento básico, pra gente viver melhor nessa comunidade que nós estamos sofrendo muito. Então, senhores políticos, eu quero a atenção de vocês, que olhem o nosso lado também, que nós somos seres humanos. E as crianças precisam da saúde básica, que nós estamos sofrendo muito. Quando eu falar de infraestrutura básica, saneamento, não existe saneamento, é esgoto, qual é o problema exatamente? Esgoto, correndo a céu aberto, muitos matam, lixos jogaram na rua. Então, a gente está precisando de saneamento básico e nem esgoto tem, que é o nosso direito de ter esgoto e saneamento básico. Não temos, está aí jogado nas lama. Isso, nós vivemos vários, vários anos dessa situação. Há pouco tempo vocês tiveram também um protesto? Há pouco tempo. Mudou alguma coisa de lá pra cá? Pouco tempo a gente fez uma manifestação pacífica, sem queimar pneus, sem nada, mas não adiantou nada, não deram atenção nenhuma. Então, estamos sofrendo do mesmo jeito, não mudou nada, não vieram fazer nada, nada. Prometeram que vinham fazer um paliativo, não fizeram nada. Aí, nós estamos continuando na luta de novo. A rua agora está fechada, vocês pretendem ficar aqui até que horas? Nós vamos pretender continuar fechada até umas oito horas, pra ver se alguém dá alguma resposta, alguma comunicação pra gente, que estamos agora sem nada ainda. Tem alguém aqui que já veio conversar com vocês? Até agora, nada. Nenhum, nenhum, ninguém chegou ainda pra dar alguma atenção a gente. Perfeito, vocês acompanham aí nas imagens do nosso engrafista, o Sérgio Ferreira, vocês acompanham como está a situação. O pessoal está queimando filhão daqui pra chamar realmente a atenção, muitos apitos, muito barulho, pra realmente ter a atenção, pra alguém dar alguma resposta pra eles que estão vivendo aqui. Vou conversar com a outra moradora que está aqui também. Um bom dia, como é o nome da senhora? Ivanilde. Dona Ivanilde, a senhora mora aqui no Recanto dos Cajueiros. Qual é o principal problema de vocês aqui? É quando chove, fica aquela lameira toda, é escorpião aparece, é rato, é tudo enfim, o que não presta. Tudo. Então, a gente precisamos de limpeza, de tudo que precisa aqui, é? Vocês querem alguma resposta? Quer que alguém venha olhar pra vocês? É claro, de uma resposta, que o prefeito aqui não olha nem vê aqui, agora na hora da eleição todo mundo vem. Pois é, vocês precisam de alguma resposta. É isso, viu, o pessoal está aqui, está reclamando, o protesto, como o Regis falou, essa rua Alexandre, né, que dá acesso ao Recanto dos Cajueiros, a rua vai continuar fechada até por volta das oito horas. O protesto continua, muito barulho, muita zoada, muita bronca e pouca resposta até agora, viu, Fábio? É isso, Antônio, me parece a Avenida Alexandre Alcino, é essa que está fechada, pneus agora queimados, trânsito interrompido, você que está em casa, no Santa Maria, que está saindo de casa para o trabalho, evite essa via. E hoje, viu, Antônio, exatamente hoje, tem uma inauguração de uma obra aí no Santa Maria, uma obra importante, inclusive. Hoje, às 11 horas da manhã, será inaugurada a reforma da Unidade de Saúde Elizabeth Pita, a UBS que foi fechada, eu me lembro que na época do vereador, meu saudoso irmão Jason, fazia muita manifestação, manifestação na Câmara Municipal, é para que essa obra fosse entregue. Então, hoje, às 11 horas da manhã, nós vamos ter a inauguração da Unidade de Saúde Elizabeth Pita aí no Santa Maria. A gente percebe agora, Tia, coloca a imagem novamente, duas viaturas da Polícia Militar, já chegaram até o local, né, vamos novamente com as imagens da Polícia Militar, tem um carro velho ali, uma Kombi velha, né, pneus queimados, né, a Polícia Militar, faixas, muitas faixas, e a Polícia Militar ali, duas viaturas da Polícia Militar, bairro Santa Maria, ao vivo, são 6 horas e 22 minutos, onde está agora o balanço gerado. A PM chegou ali, é com tranquilidade, apenas acompanhando a movimentação, é dos moradores, né, dos moradores do recanto dos cajueiros, é no bairro Santa Maria. Ô Antônio, o que a população pede, na verdade, saneamento básico, infraestrutura, mas segundo eles, até agora, ninguém, nenhum órgão da Prefeitura entrou em contato para dar alguma solução paliativa, é isso, Antônio? Exatamente, viu, Fábio, até o momento ninguém conversou com eles, como você bem falou, né, a Polícia Militar já chegou por aqui, mas ainda não existe nenhuma resposta, não existe nenhum representante que veio conversar com eles. Como eu falei, eles pretendem ficar aqui, até por volta das 8 horas, então, como você bem falou, melhor evitar, o pessoal que mora na região, melhor evitar para evitar atrasos nessa segunda-feira. O protesto continua, o barulho também está alto por aqui, e eles querem alguma resposta, viu, Fábio? É isso, Antônio, você pode chamar a qualquer momento, a TV Atalá e o Balanço Geral, aqui é a voz do povo, mostrando manifestação, a senhora ali no carro de som, É, manifestação agora ao vivo, é, no recanto, no recanto, é, dos Cajueiros, no bairro Santa Maria, a Polícia Militar já chegou no local, a qualquer momento, novas informações ao vivo, você vai acompanhar aqui na TV do Sérgio Pano.